Ê, tem aqui pra gente lanchar aí? Não tem nadinha não, primo. Mamãe nem fez compra. Ah, deixa eu entrar aí rápido. Não, não. Não, só vamos ver o que tem. Tu falou que não tem, às vezes tem, né? Mas sapato. Não tem nadinha nessa javeira. Tem nadinha, primo. Tá, tá. Se liga. Tô falando contigo de uma boa. Chega aí, bora desenrolar. Logo quando a gente abordou ele, a gente percebeu que ele ficou meio nervoso, não sabia se explicar direito. E aí a gente já tomou ali, né? As devidas providências. Irmão, é melhor tu falar a verdade pra gente porque a gente sabe de tudo, né, cara? É... Vou te perguntar mais uma vez. Tem alguma coisa na geladeira? Se eu averiguar e não baixar nada... Não, não vai. Tu vem de onde? Da vizinha que a geladeira dela queimou. A geladeira de quem? Da vizinha que a última vez tu vem e compra. Ah, irmão. Então é o seguinte, a gente vai dar uma averiguada na geladeira, tá bom? Normalmente a situação é muito rotineira, então é necessário ter um treinamento e fazer uma boa investigação pra que a gente possa achar o responsável, né? O... O que temos aqui, hein? Olha o que temos aqui! Hum... O que é isso aqui? Isso daí não presta pra mim, tá vencido. Isso daí é próprio pra consumo. Hum? Olha como é que tá com o ovo, irmão. Tá prestando. Tá não. Pode, ó... Hum... Passa o grão. Passa...